O item 3, criar paródias de improviso. Você pega uma letra que já existe e só troca as rimas no contexto que você está utilizando. Tem aqui, quando o Cabal batalha com a Ori, o Cabal tinha aquela música, é Senhorita, que tocava na Jovem Pan. Ei, Senhorita, não sei, como é que é? Ei, Senhorita, não sei se você acredita em amor à primeira vista. É alguma coisa assim. E daí ele faz uma paródia. Ei, Senhorita, não sei como o nego acredita, pior caô que eu já vi na vida. Que é o Auri batalhando contra o Cabal, pega a própria música do Cabal e troca as rimas, mantendo a mesma levada da música original do Cabal. Isso é uma paródia. Ei, Senhorita, não sei como o nego acredita, maior caô que eu já vi na vida. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos, tá no link do vídeo e é isso aí. Valeu. Tá vendo? Fácil. Tanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima. Tanta que você não vai perder nenhum episódio do característico. Fácil. Obrigado.